Agora chegamos aqui. De jeito nenhum. Senhor Pedro. Senhor Pedro, vocês falaram que vocês aprontaram muito na novela, né, Aninha? Mas o senhor foi pra diretoria, derrubou um belo suco ali no vestido da maninha, né? Aconteceu várias poucas e boas, né, senhor? É, muitas coisas, né? É, o Pedro é... tem esse negócio aí, né, o Pedro. O Pedro merece ou não merece presente? Agora é chance de você defender o seu personagem. Não, o Pedro é sim um garoto bom, cuida da irmã, ama os pais demais, ama o pai, acha que o pai é o herói dele, o pai dele é o herói da vida dele, ele ajuda a comunidade, não sei agora como explicar, mas... Mas ele ajuda. Ele ajuda, é, tá no interior. Ele tá ali, né? O importante é a presença. É, exatamente. E ele ama tudo, ele gosta das coisas, entendeu? Então acho que mesmo tendo esses problemas aí do Pedro ser um pouco arteiro e tal, ele gosta da... ele gosta... A cara da Mari tá a coisa mais maravilhosa, né? Ela só olhando. Sentindo ela, me olhando. É... Ele merece, ele merece. Ele merece. Mas tem que melhorar, tem que melhorar também. Tem que... Eu age, eu só assino embaixo do que ele falou, entendeu? Ah, você não tem nada contra? Não, eu tenho bastante coisa, mas isso a gente não vai deixar... Ah, vai ter uma pra bafar, Marisinha. Vai ter a Yuna, né? Porque quando chegar a Yuna, você vai ver que eu vou descascar a Yuna. Mas você não sabe que eu vou dar presença de mão? Você nem sabe que eu vou dar presença de mão. Você nem sabe que eu vou dar presença de mão. Você viu que ele já me acusa e ele nem sabe se eu escolhi presente ou não. Ué, mas você tá falando aí que você tem várias coisas contra. Ah, eu escolho porque ele é um bom menino, mas... Tem que melhorar. É, isso. Nossa, eu senti uma indireta aí, entendeu? E qual é o presente que o Pedro ganharia? Uma bola de basquete. Uma bola de basquete. Uma bolona de basquete. Eu acho que o Pedro, ele ganharia... É, ele ganharia uma camiseta autografada do Lebron James. Que isso? Uma camiseta do Lebron. Isso aí foi bom demais. Junto com a bola de basquete. Exatamente, exatamente. É, vamos autografar os dois já. Exatamente. Então ele ganharia o presentinho. Claro, do Lebron James. Bom, agora chegamos. Pedro ganha presente, então. Da Mari e... O momento de descascar, de acordo com o Otavio, de descascar a Yuna. Olha, o clima natalino. Vai, 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 vai. Dos, 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 coisas ruins aí. Dona Yuna. Uma menina doce, uma menina super, né? É. Linda, maravilhosa, fofinha demais. Porém, ela espionou. Ela voou com drone em locais não autorizados. Ela fez tudo isso. Ela auxiliou a entrada de criminosos, de bandidinhos na escola Walt Disney com a Violenta. Olha ela. Olha ela. Mas essa não foi só eu, você estava junto comigo. Não, mas não falou isso de mim aí, não. Não falou nada de mim, não, não. Claro, ele não vai repetir os casos. Ele não vai... Não, não. Você não gravou a cena? Foi um espírito seu que estava lá? Não, o que deu a ideia? O que deu a ideia? Foi você. Acabou. Como é que você sabe estar no roteiro? A gente gravou isso mais no roteiro? Não, está no interior. Ah, está lá, está lá. O que não está no roteiro, a gente imagina, entendeu? Exatamente. É, subliminar. Exatamente, exatamente. Por exemplo... Olha... Mas a Yuna merece ou ela não merece? Vamos começar então pela própria Yuna aqui, né? Pela maravilhosa Mari. E para ela se defender, depois você pode dar o seu contraponto. Pode falar. Deixa eu falar tudo, tá? Tá. Eu vou comer um brigadeirinho aqui, que não é brigadeiro. Come, está bem gostoso. É para adoçar a sua vida. Qual que é o nome disso aqui? É bicho de pé. É? É brigadeiro rosa. É brigadeiro rosa. É, não sei. É. Enfim, eu acho que a Yuna, ela é uma menina muito legal, muito amigável. No começo, ela é bem chatinha. Vou, vou com... Porque assim, ele só falou coisas boas, eu vou ser sincera. No começo, ela é bem chatinha, mas depois ela acaba sendo legal. Só que ela apronta muito, junto com o Yuppé Clô. É. Entendeu? Então, ela tem que melhorar, mas eu acho que ela merece presente. Ela merece presente, então, depois de tudo. E você, Tavinho? Vai descascar ou vai falar bem? Assim, né? Eu não tenho muito o que falar. Ela fez as coisas erradas aí. Quem não tem palavras para falar de mim? Eu sou honesto, né? Então, vamos começar pelo seguinte. Uh? É. Nossa. Me chamou de desonesto também. Joga. Ih, já está fazendo aqui. Não, não, não roubo. Não roubo, não roubo. Não roubo. Ó, eu falei aqui uma vez. O seu pai, o seu pai, o seu pai, ele... A gente estava jogando Google. Seu pai, a gente estava jogando Google, né? Com o seu pai, com o seu pai, com o Tio Diego. Tavinho, é só para falar assim. Não merece, não merece. Pronto, soltei aqui. Aí, o Tio Diego, a gente jogou umas 20 partidas. Eu falei assim, o Tio Diego ganhou 20, mas eu pelo menos ganhei umas 4, entendeu? Não, não é uma. Não, acho que eu ganhei umas 4. Você ganhou... Olha isso, ela está me tirando, mano. Nossa, eu falei... Eu ainda chutei grande. 20 partidas e 4. Eu juro que ele ganhou só uma. Não, não. Eu ganhei umas 4. É com esse clima natalino que a gente vai para o intervalo. Mentira, não tem intervalo. Mentira, a gente quer saber agora se... Virou o caso da família aqui. Vamos ser bem objetivo. É que eu comi aqui. Aula de português. É que eu comi. Parceria. Aula de português com esse menino aqui. Eu comi o brigadeiro. O professor particular aí, para fazer uma permuta. É, não, gente. O brigadeiro deixa uma... O brigadeiro deixa a língua um pouco, né? É. Ela merece. Ela merece, porque eu vou ser justo que os outros também fizeram algumas coisas erradas e mereceram também. Mas ela tem que melhorar, como eu falei, que o Pedro também tem que melhorar, porque o Pedro está acabando sendo muito, assim, né, arteiro e a Iuna também tem que melhorar.